Eu quero ver este mundo artificial. Como é que você fez isso? Porque, como um grande colecionador, eu sei todos os temas que já foram... Fábio, graça o chato do chão. Hã? Hã? Que merda? Hã? 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 Eu nunca vou lutar pra casa que construiria algo que me deu bastante pra me salvar. Quem? 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 Não se atreva a pensar nisso. Você está pensando nisso, não está? Vocês vão voltar pro lugar de onde vieram? A Holanda! Mas que negócio é esse? Eu não faço ideia, mas isso vai dar um jeito nele, rapá! O robô é feito com uma mistura dos temas mais móvel, casa dos robins e móvel esponja. Isso é uma...